Nesse vídeo, vamos jogar uma fangame de Five Nights at Freddy's chamada Five Nights in the Dark E vamos tentar destruir os animatronics de FNAF Opa, 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 começou, começou, já estamos dentro da Freddy Fazbear Pizza Mas bem rapaziada, já estamos no jogo E olha só, estamos jogando Five Nights in the Dark E bem rapaziada, essa aqui é uma fangame de Five Nights at Freddy's Onde vamos destruir os animatronics, cara Ou eles vão me destruir, né Rapaziada, voltando ao assunto Essa aqui é uma fangame de FNAF Onde vamos destruir os animatronics de FNAF Como vocês viram, o Freddy já acabou nos matando bem no comeceio Sem querer, né Porque eu nem tinha acabado de começar o jogo Eu tenho um objetivo? Ah, a gente tem uma lista de objetivos, rapaziada Ok, encontrar um Taser Usar o Taser e o animatronic Destruir o animatronic E encontrar a máscara dourada do Golden Freddy E dar fora da pizzaria Ok, são objetivos fáceis, talvez Vamos estar vendo agora, rapaziada Essa pizzaria está bem bonita, por sinal, hein O Fredão está ali, olha o Fredão ali, rapaziada Ele me viu, ele me viu Ai, ele me viu Ai, calma, ele me viu, calma, calma Não me viu não, calma, calma Meu Deus, estou com medo, rapaziada Caraca, velho O Fredão já veio Turbinado em cima da gente Só que eu não faço a mínima ideia De onde é que está localizado Esse Taser, filha da mãe, cara Mano, eu jurei que essa plaquinha era o Fred, velho Filha da mãe Tá, rapaz O Fred está ali, o Fred está ali, ok O Fred está bem ali, ó Vou tentar passar pra cá Essa porta abre O Fred veio daqui Eu vou tentar vir aqui, rapaziada Tá, eu estou aqui Será que aqui tem um Taser? Tem algum Taser aqui? Boa tarde Opa, aqui é o escritório Aqui é o escritório Assim é o Taser, assim é o Taser Ok, pegamos o Taser, rapaziada Maravilha, ok E como é que eu dou choque nele? Como é que eu dou choque no Fred? Eu aperto qual botão, jogo? Ó, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui Eu vou usar o Taser nele Como que eu uso o Taser nele? Ah, 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 ah Como que eu uso o Taser? Eu não sei usar o Taser Como é que... Ai, 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 ai Calma, calma, não sei usar o Taser Eu não sei usar o Taser Calma, 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 calma Calma, 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 calma Estou vivo, estou vivo Calma, 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 calma Foxy? Não tem Foxy? Opa, o que é isso aqui, rapaziada? Tem uma máscara aqui Ah, será que é a máscara do Golden Freddy? Espera aí Encontre uma máscara do Golden Freddy É uma máscara, o que? A gente acabou achando um outro objetivo aqui Perdido, rapaziada E bem, rapaziada Eu descobri o botão que você usa o Taser É o que? Ok, então é só É só encontrar o Fredão e apertar Q nele Ele tá aqui do lado Eu vou apertar Q, tá Fred, vem aqui, Fred, vem aqui Vem, Fred, vem, Fred Consegui! Era aqui Eu vou dar fora daqui Eu vou dar fora daqui Eu vou dar fora daqui Eu não sei se eu matei ele Se ele tá aqui Meu Deus O que que aconteceu? Eu tô queimando Eu morri? O que que aconteceu? Eu pensei que eu tinha morrido Ah Onde que a gente tá? Meu Deus O que que aconteceu, rapaziada? Ok O importante é que a gente conseguiu usar o Taser no Fredão Rapaziada Eu vou vir devagarinho pra cá Porque eu não sei, mano Alô? Eu tô ouvindo barulho Eu não sei qual que é o meu objetivo Será que a gente tem que usar A gente tem que usar a máscara agora? Tem que pegar a máscara, na verdade Porque eu não tô mais vendo o Fred Eu não estou mais vendo ele Tá vazando gás em algum lugar, rapaziada Tá vazando gás em algum lugar Eu tô escutando Vocês tão ouvindo também? Eu tô ouvindo, cara Tá vazando gás em algum lugar O que que eu faço, João? Qual que é o meu objetivo aqui? Aparente, serve você? Meu brother Nesqueleton Como você tá, meu rei? Eu não consigo esconder aqui Eu não consigo Rapaz, caraca Esse cara aqui, mano Foi ícone do canal Ícone do canal Eu tô com medo Eu tô com medo do Fred vir matar O que que eu faço, jogo? Eu tô perdido, cara Tá muito escuro o jogo Olha a guitarra do Bonnie Será que tem como a gente pegar a máscara? É aqui, é aqui, é aqui Ah, peguei a máscara Peguei a máscara Ok, a gente pegou a máscara Ah, aqui é um fliperama Olha o fliperama Que lugar bonito Caraca Eu tinha visto aqui antes? Eu acho que não, né? Eu tô escutando algum gás vazando Estão ouvindo? Eu tô ouvindo algum gás vazando, rapaziada Ok, vamos dar o faro então Eu já esqueci de onde é que eu vim Mas enfim Ah, é aqui Eu vim daqui, eu vim daqui É aqui, rapaziada Vamos pra fora, vamos pra fora Acabou Saímos da pizzaria Saímos? Ok, conseguimos Torno concluído Boa Rapaziada, voltamos Cara, estamos na segunda noite E o animatronic que vamos enfrentar é o Bonnie Que ele tá bem ali Bonnie É, vamos enfrentar o Bonnie, cara Nessa noite aqui, rapaziada E o que? Já vou dar o volta daqui Aqui tem um taser Não tem nenhum taser aqui A gente precisa desativar ele com dois Morri Meu Deus, eu pensei que eu ia morrer Ok, eu pensei que eu ia morrer Precisamos desativar o Bonnie com dois tasers, rapaziada Aonde é que eu vou achar os dois tasers? Eu não sei Olha só, rapaziada Nossa lista foi atualizada Eu fui ver só agora Mas enfim Encontrar um taser Usar o taser em um animatronic Destruir o animatronic E encontrar duas Orelhas douradas do Bonnie Ok E sair da pizzaria Beleza Então a gente tem que achar duas Duas orelhas douradas Aonde é que eu vou achar? Eu não faço a mínima ideia O importante é a gente achar primeiro O taser, né? Achar o taser Ai Eu tô com medo Cadê ele? Cadê o taser, rapaziada? Cadê o taser? O Bonnie tá do meu lado O Bonnie tá do meu lado Aqui, achei Ah, achei uma orelha Não Tá Tem uma orelha na sala de segurança Isso é muito bom Ok Tem uma orelha na sala de segurança Vamos vindo pra cá Então, rapaziada Aqui é a Paris Service Eu acho que aqui É um lugar que é pra ter um taserzinho Não é? Uma Paris Service E aí, meu consagrado Você tem algum taserzinho pra nós? Eu acho que você não tem não, né? É, ele não tem, rapaziada Ele não tá me vendo Ele não é maluco Eu não faço Ok, Bonnie Ok Nossa senhora Nossa senhora Calma, calma, calma Calma Tem alguma orelha aqui? Tem alguma orelha? Tem alguma coisa aqui? Ai Ah, ele tá aqui Ele tá aqui, calma Cadê o morelha? Eu queria... Cadê o taser, rapaziada? Nossa, não tem taser, mano Onde que tem um taser aqui? Cara, esse mapa é muito grande, velho Tá, eu acho que a orelha... Eu acho que o taser tá aqui, rapaziada Eu vou tentar atrair o Bonnie pra cá Pra pegar Porque eu acho que tá ali o taser O taser tá nessa sala Com certeza Eu vou atrair ele pra cá Ok? Ai Meu Deus do céu Tá aqui Cadê o taser? Cadê o taser? Cadê o taser? Peguei o taser! Toma! Mentira, 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 mentira Eu usei o taser nele Só que eu precisei de dois E a gente morreu Rapaziada Acabamos de voltar aqui, cara O Bonnie já tá aqui, ó O taser tá ali O taser tá ali Eu vou tentar dar a volta nele, ó Ele tá aqui, ele tá aqui, tá? Ó, vou dar um rolê Vou dar um rolê Ó, ok, Bonnie Me segue, me segue, Bonnie Vem pra cá, vem pra cá, Bonnie Vem pra cá, vem pra cá Porque o taser tá naquela salinha ali Eu vou tentar dar a volta com ele Pra tá tentando pegar o taser E dar o choque nele, rapaziada Ele não sabe que eu tô aqui Mano, ele já tá voltando E aquela sala ali Era sem saída É uma sala sem saída Ele voltou Ai, ai, ai Voltou, caraca, velho Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ok Ó, chama ele pra cá Chama ele pra cá Dá a volta, dá a volta, dá a volta Calma, calma Pega o taser, pega o taser Peguei o taser, peguei o taser Peguei o taser, rapaziada Tem que dar dois choques nele Tem que dar dois choques nele, ok? Cadê ele, cadê ele? Tem que chamar ele, tem que chamar ele Bonnie, Bonnie Bonnie, vem aqui, Bonnie Tem um taser já na cara Ei, ai, ô, 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 ô Bonnie Ele não tá me vendo Bonnie Bonnie Ele é cego Bonnie, Bonnie Toma O taser não acertou ele O taser não acertou ele, velho O taser não acertou ele Eu errei o taser, mano Eu errei o taser, velho Calma Ele tá voltando Ô, acertei Eu acertei Eu acertei Para, eu acertei Não, eu acertei, cara Eu acertei Tá roubando eu Tá roubando eu Calma Calma Conseguimos 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 Destruímos o Bonnie, rapaziada Caraca, velho Ó Ah, ele pegando fogo Que legal Entendi agora Olha Ah E aqui tá o O Freddy carbonizado E o Bonnie também Todo queimado Ah, entendi, rapaziada Agora eu tô começando A entender um pouquinho do jogo Agora aqui tá o Freddy queimado Segurança, talvez Uma orelha Eram duas orelhas Eu peguei só uma Ok Eu acho que falta mais uma orelha Só que eu não faço a mínima ideia De onde é que tá Essas orelhas Filhas da mãe do Bonnie, cara Ok Será que tem alguma Alguma orelha pra cá? Achei Eu quei Tava atrás da Piratas Cove Ok E agora E agora O nosso objetivo, rapaziada É dar o fora Dessa pizzaria O mais rápido possível Que é bem aqui, ó Logo aqui, ó Ok Saída Sobrevivemos ao ataque Do Bonnie e do Freddy E agora A gente dá o fora Finalmente a pizzaria De Finaf, cara Boa Dolo concluído Mas bem, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Cara, espero muito Que você tenha gostado Essa gameplay É porque é assustadora The Five Nights In The Dark Mano, cinco nois Na escuridão Eu gostei bastante Desse jogo, rapaziada Tem mais inimigos Para enfrentar Então se vocês gostarem E quiserem outra parte Desse jogo aqui no canal Comente aí embaixo Deixa muito like Que eu vou trazer, beleza? Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Deixa o bar No like Falou, meu brother E aí